Corações, meus queridos, eu sou o Kryon do Serviço Magnético. Novamente nós dizemos a voz é a mesma. Aquelas que vocês têm ouvido o dia inteiro. Quando vocês se sentam diante de um leitor, ou alguém que sabe ler suas vidas passadas, vocês esperam que a voz dessa pessoa muda? E a resposta é não. Eles estão usando os talentos que têm como ser humano para olhar para aquilo que é mais sagrado dentro de você. Alguns deles podem ver seu registro Akash. Alguns deles sentem. Outros simplesmente estão dentro da energia do seu Merkaba. Mas eles estão fazendo isso como seres humanos. Todas as coisas sagradas no planeta envolvem o ser humano fazendo-as. Os mestres que foram dados a vocês no passado eram humanos comuns, regulares. Não houve nenhum super-homem visitando vocês. apenas seres humanos preenchidos com os dons de Deus. Exemplos do que vocês podem fazer. Meu parceiro até mencionou alguns dos mestres que viveram vidas muito longas. E de fato eles viveram. Eles tinham seu DNA funcionando em uma percentagem mais elevada que a sua. Para que eles pudessem permanecer aqui e fazer aquilo para o que lhe vieram. É um exemplo do que vocês podem fazer. Todas essas coisas eu digo a vocês. Para que vocês não pensem que isso é algo estranho de acontecer. Canalização é algo normal. Todos vocês o fazem. E vocês nem mesmo sabem. Talvez vocês não se sentem diante de pessoas como o meu parceiro. Mas na vida cotidiana vocês recebem pensamentos intuitivos que podem guiar vocês de lugar a lugar. Talvez você seja uma velha alma com a sabedoria que você carregava quando era um antigo. E você sabe por que está aqui. Esta é uma canalização pessoal para você. Muitos seres humanos podem canalizar seus eus superiores. Não precisa ser um arcanjo. Ou uma entidade como Kryon. Pois o eu superior de cada ser humano é tão elevado quanto qualquer anjo. Não há categoria de elevação entre os anjos. Não há um sistema de graduação de baixo para alto. Do outro lado do véu nós somos todos iguais. Nós somos uma parte da criação. Não há uma hierarquia, não há um ranking, um privilégio de conhecimento ou sabedoria. Nós somos todos parte da mesma Deus criador. E o seu eu superior está conosco. Se você canaliza o seu eu superior você recebe a mesma informação que estou dando a você. Ela é dada a partir do mesmo lugar. E esta é a nossa promessa para você. Que você tenha uma forma de ir diretamente para a fonte. E no processo de sua vida você se fortalecerá na habilidade de compreender isto. Se o livre-arbítrio que você tem pedir por isto. Eu quero lembrar a vocês de uma das coisas que eu disse várias vezes a vocês. Vocês são profundamente amados. E vocês são família. Vocês são aqueles que mudarão este planeta. Eu falo para velhas almas na sala. E isso não é dado a vocês de forma leviana. Isso é absoluto. Vocês são profundamente amados. Cada um de vocês. Como eu posso dizer isso a vocês? Como eu posso dizer que eu realmente sei quem você é? Como eu poderia não saber quem você é? Você é parte da minha família. Meu parceiro deixa este país. Amanhã. Em três dimensões haverá tendência. E vocês dizerem. Ah, Kryon vai junto com ele. E não é assim. Se você soubesse quem é Kryon. Ou o que Kryon é? Ou quem Kryon é? Você não associaria a sua energia com meu parceiro. Ele pode ter algumas habilidades para se comunicar. Mas vocês precisam compreender. Que a energia de Kryon. Está em toda parte ao mesmo tempo. Vocês sabem que o mesmo atributo se aplica ao seu eu superior? Você sabe que é apenas em você? Se uma parte de você é Deus. Deixe-me fazer essa pergunta. Onde está Deus? Você está em toda parte. Mas você vive em um corpo físico. Em uma dimensão que são três ou quatro. E portanto você limita aquilo que você percebe. E não está consciente daquilo que não pode ver. E o convite é que você mude isto. E quando você deixar este lugar. Expanda. Naquilo que você pensa que pode fazer. E quem você é. Os humanos querem mudanças rápidas. E não são muito pacientes. E vocês sabem disso. Dê uma chance. Dê meses. Se não mais. Para fazer as mudanças que vocês desejam. O que é que eu tenha dito a vocês antes? Sobre comunicação. Qual é a melhor pergunta. Para fazer-se a Deus. Quando você está com o Espírito. Sozinho. Em silêncio. E puder meditar se quiser. O que você perguntaria? E eu já dei a resposta a você várias vezes. Querido Espírito. Diga-me o que é que eu preciso saber. Realmente. Essa é a única pergunta que você precisa fazer. Não pergunte o que vai acontecer com determinada situação. Ou ore por alguma coisa que você deseja. Nós estamos com você o tempo todo. Nós sabemos o que você quer. Nós conhecemos as situações. E estamos sempre aqui. Estamos sempre aqui. Querido Espírito. Diga-me o que é que eu preciso saber. Há um sistema belo e muito complexo da alma humana. Ele nunca será completamente revelado. Não precisa ser. Mas eu falo a vocês sobre esse sistema. Para que você esteja consciente. Do quanto nós nos preocupamos com você. Você sabe? Quando você não está aqui. Você está do outro lado do véu com aqueles como eu. Você está do outro lado do véu com aqueles como eu. Uma parte do todo que é Deus. Você sabe realmente disso? Se você olhar para a vida da Terra. Por quanto tempo os humanos têm estado aqui. Vocês compreendem que isso é apenas um piscar de olhos para Deus? Você sabia que eu e você vimos essa Terra sendo criada? E antes daquilo? A galáxia, o próprio universo. E antes daquilo, outros universos. Você já sabe que já fez isso antes? Você é tão antigo. Você é tão sábio. Há tantas coisas aqui. Eu não quero que você duvide disso em nenhum momento. Há um sistema elegante. Que te ajuda a te colocar no lugar onde você será o melhor e a mais sábia velha alma. E você sabe tudo sobre isso. Você é parte do planejamento. Eu quero que você compreenda isso. Alguns humanos dirão, ah, não pode ser assim. Eu nunca planejaria isso. É mesmo? Eu direi. Parte do planejamento. Permite o seu despertar. Nós daremos questões a você. Às vezes, alguns difíceis. Às vezes, dificuldades físicas, mentais. Às vezes, do coração. E todas essas são questões que empurram e puxam você. Para um estado humano mais sábio. Para que vocês possam ajudar melhor a terra. E criar o porvir mais benevolente. Para a humanidade. Esse é o tamanho que você tem. O sistema do colocamento das almas. Onde você vai, o que acontece. O tempo da sua vida. Tudo isso é direcionado para o porvir mais benevolente. Vocês têm livre-arbítrio. Quando vocês chegam à terra, podem fazer o que quiserem. Mas parte dessa elegância. É o projeto do sistema. Que te colocará em lugares. Onde potencialmente você encontrará outros. E mudará o planeta. Agora, se você quiser voltar longe o bastante. Eu darei algumas complexidades para pensar. E eu faço isso novamente. Está em seu idioma agora. Você pode ouvir isso de forma acurada e correta. Pense sobre isso. Há dois tipos de heranças. E isso vai realmente confundir vocês. Eu faço isso a propósito. Para mostrar a vocês um elegante sistema multidimensional. Que você vai ter momentos difíceis para compreender. Não importa qual seja o idioma. Quem você pensa que é? Qual é a sua linhagem? Quimicamente. Quem são seus pais? De onde você é? Você tem raízes europeias? Raízes indígenas? Outras? Quem são seus pais e seus avós? Qual é a sua nacionalidade original? É uma boa pergunta. Você sabe que isso está totalmente e totalmente desconectado do seu registro akáshico? Let me give you an example. Deixa eu dar a você um exemplo. Eu disse ao meu parceiro. Através de outros. E dei a ele provas. De que a última vida dele. Foi no continente da Austrália. A última vida dele. E no entanto quimicamente. Ele é irlandês. Como explicar isto? Já pensaram sobre essas coisas? Você poderia ter uma vida passada. Que é diferente da sua linhagem química. E a resposta é o tempo todo. É quase como se a linhagem do corpo. Fosse um sistema de quatro dimensões. Mas a linhagem do seu registro akáshico. É um sistema multidimensional. E ele pode mover-se dentro da química da forma que desejar. Grupos kármicos inteiros. Lentamente se mudará para outros países no planeta que necessitam de velhas almas. Neste momento. Muitos de vocês. E muitos dos amigos de meu parceiro. Têm uma encarnação planejada. No continente africano. Pois é aquele próximo que vai despertar integralmente. E será necessário velhas almas e sabedoria. Muitos talentos para despertar. Sistemas de governo que fazem sentido. Tecnologias que funcionam. Novas ideias espirituais. E elas não estão lá agora. E portanto há um sistema que implantará vocês lá. Agora quando vocês chegarem lá. Sua linhagem será muito diferente. Sua pele poderá ser diferente. De acordo com o que vocês acham que isso funciona. E qual a reação quando vocês mudam de grupos kármicos? O que aconteceria? Se você tivesse passado várias vidas na Índia. E de repente vários anos atrás. Você se encontrou como um brasileiro. Com a linhagem de um brasileiro. Com a química de um brasileiro ou português. E agora que tal aquela vida aí na Índia? Como isso funciona? Esta é sua lembrança akáshica. É por isso que um leitor de vidas passadas é importante. Eles podem ajudar vocês com questões que vocês podem ter. Conforme você se lembra de uma cultura na Índia. Que pressiona sobre a cultura da sua linhagem química. Eu disse que isso não seria fácil de compreender. Mas você percebe a elegância desse sistema? Você é colocado onde você pode fazer o maior bem. Deixe-me dizer algo. Há muitos ao redor deste mundo. Velhas almas no hemisfério norte. Que estão começando a se reencarnar. Como brasileiros. Eu digo isso a vocês. Para que vocês possam ter uma ideia do que está acontecendo. Vocês precisarão de alguma sabedoria. Mais do que vocês têm agora. E alguns talentos de velhas almas. Que vão emanar do sul do Brasil. E eventualmente mudar a América do Sul. Eu já disse isso antes. Mas vocês sabiam que isso é parte do sistema da encarnação? O resultado pode potencialmente ser. O por vir mais benévolo. Para todo esse continente. Mas vocês não estão sós. Pois muitos estão vivenciando isso agora. Conforme a energia desse planeta começa a se rejuvenescer. E a velha energia começa a diminuir. E não vai revidar tão intensamente. Isso melhora esse sistema de tempo. Tudo tem a ver com o tempo apropriado. Existe um relógio universal. Que está em um círculo. Que é multidimensional. E que guia todo esse processo. E não pode ser explicado para vocês. Porque não é linear. Mas você pode captar um pouco disso. Talvez essa não seja a melhor terminologia. Meu parceiro quer repensar sobre isso. Você pode ter uma ideia da complexidade disso. Fazendo a seguinte pergunta. Por que é que tantos dos sistemas. Que vocês têm. Para vocês mesmos. Depende de uma coisa. O dia do seu nascimento e o horário. E onde você nasceu. Muitos, muitos, muitos sistemas. Precisam de apenas três coisas. Para abrir todo um banco de conhecimentos de dados. De você e suas vidas passadas. Vocês não acham isso estranho? Que isso pode ser feito apenas com esses três itens? Agora imagine por um instante. Que esses três itens não fossem apenas três. Mas milhares. Você teria uma ideia do relógio multidimensional. Aqueles que usam os dados desses três itens. E os aplicam aos sistemas do planeta. São capazes de ver isso de uma forma multidimensional. E desenvolverem esses sistemas. Para ajudar vocês a compreenderem a si mesmos. A trilogia é simplesmente um deles. O I Ching, a Kabbalah, tantos. Entram diretamente no seu dia de nascimento. A hora do nascimento. O lugar no planeta. É mais do que você pensa. Eu dou isso a vocês. Para que vocês comecem a ver um grande plano. No qual você participou. Que te coloca na cadeira diante de mim. Esse é o tanto quanto Deus te ama. Isso é complicado. Eu não tentarei explicá-lo. Você não precisa disso explicado. Tudo o que você precisa saber. É que há uma parte de você. Que é responsável por isso. E você está no lugar certo. Na hora certa. A velha alma. Você pode ir lá. Você pode pensar desta forma. Você pode realmente ver isso de forma clara. Pense nesta sala. Nem mesmo aqueles que estão ouvindo. Mais tarde. Pense nesta sala. Quantas vidas estão aqui? Pelo que vocês passaram? Observem todas as experiências. Todos vocês sabem, não é? Que vocês representam culturas por toda a terra. Não prestem atenção à linhagem química. Isso é apenas para esta vida. Pois o seu Akash contém as culturas do mundo inteiro. Civilizações que vieram, foram, que estão perdidas na história. Alguns de vocês nesta sala. Estiveram no Vale dos Indus. Procurem. Sumérios. Vocês são de uma das culturas mais antigas da terra. Mas ela tem apenas 10 mil anos de idade. Que tal os outros 30? Há culturas que você se lembra em seu rei de tua Akash. Que na verdade afetam você hoje. Querido trabalhador da luz, velha alma. Conforme você comece a despertar mais integralmente para quem você é. Não se surpreenda. Se algumas das culturas passadas. Tocarem um pouco a sua vida. Não se surpreenda. Se você começar a pensar de forma um pouco diferente. Capitando um pouco da sabedoria do passado. Isso poderia até mesmo afetar aquilo que você come. E o que você deseja comer. Que de repente é diferente daquilo que você costumava comer. E agora você sabe porquê. Na verdade há dois de vocês aqui que agora sabem porquê. Vocês estão mudando sua dieta. E vocês querem. Porque vocês estão acessando. Uma consciência de uma outra cultura na qual você já esteve. Isso é algo complicado. Eu já disse isso? Tudo isso. É tão belo. Coloca você onde você deveria estar. Isso é o quão bem conhecemos você. Crian, você sabe como será a próxima vida? Eu sei o que você escolheu. Crian, você tem certeza que faremos aquilo? Claro que não. Pois as coisas do planeta podem mudar. Você pode mudar. Quando você voltar para o outro lado do véu. Talvez você esteja em um programa avançado para a iluminação no planeta. O seu grupo kármico poderá ir para algum outro lugar. Crian. Você chama isso de grupo kármico. Mas nós não deveríamos deslargar do nosso karma. Nós continuaremos a chamar de grupo kármico. Porque é assim que começa. Agora você pode largar o seu karma. Mas o grupo continuará a ser o grupo. Crian, por que é assim? Para que vocês possam se reconhecer um ao outro. E amar uns aos outros. E trabalhar uns com os outros. O tempo todo. Não haverá novas coisas para poder passar quando você estiver lidando com os amigos. Pense dessa forma. Vocês viajam como um time, uma equipe espiritual. Milhares de vocês. De um lugar para outro. Encarnando como grupos. Na bela energia, eles eram chamados de grupo kármico. Hoje, são chamados da mesma forma. Mesmo que você tenha largado o seu karma. É simplesmente um nome. E nós continuaremos a usá-lo. Porque ele é auto-explicatório. Explicativo. Pense sobre isso. Quantas pessoas você encontrou aqui hoje? Que você não conhece? Eu vou dizer algo a você. Você conhece essas pessoas. E se você chegar a conhecer mais qualquer um deles. Você começará a perceber isso. Você reconhecerá o grupo de alma deles. Alguns poderão até chamar de grupo estelar. É assim que sente para você. E a estrela. É o sol. Vocês são parte da família da Terra. E vocês continuarão a trabalhar juntos. Vocês conhecem uns aos outros. Vocês chamam isso algo mais. Humanos que têm a mente similar. Todos reunidos nessa sala. Muitos de vocês ressonando com a verdade. Conforme escutam. Portanto, eu fecharei essa canalização com verdades básicas. Cada um de vocês é conhecido por Deus. Chegará um dia. Quando tudo isso estará terminado. E vocês saberão que estou dizendo a verdade. Quando você ouvir a música. Que termo vocês têm. É muito mais do que música. Vocês ouvirão a melodia divina. Está sempre tocando. Ela é tocada com luz. E você saberá que está em casa. É uma melodia tão familiar. E vocês não ouvem com ouvidos. Você se torna luz. E você se funde com ela. Vocês observaram o universo sendo criado. Sabia disso? E você está aqui de forma corpórea. E você se preocupa com a vida. Expanda isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Conhecido por Deus. Amado por Deus. Cuidado por Deus. Com livre arbítrio. Para ignorar tudo o que eu disse. Isso é o tanto quanto você é amado. Abençoados são os humanos que ouvem essa mensagem. E que podem sentir Deus em seu interior. Eu desafio você. A sentir Deus em seu interior. Porque quando você começa esse processo. Todas as células em seu corpo despertam. E sabem que você está mudando. Elas estão prontas. Para sua orientação. E suas instruções. Portanto vão e façam. E sempre permanecerá. E sempre permanecerá. Ele não vai embora. Simplesmente porque meu parceiro vai. Eu quero que vocês se lembrem disso. Estou sempre aqui. Assim como todos os anjos. Trabalhando com seu eu superior. Nós nunca partimos. E assim é. E aí E aí